Música Salve galera, do Clássico da Letinara com mais um vídeo aqui para o canal de Sibirica E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal No episódio anterior a gente recebeu a missão de ir até o armazém e invadir o terminal Isso mesmo galera, a gente aprendeu aí Somos agora super hackers e vamos invadir uma residência Muito bom para a gente poder recolher os itens que tem lá E é o seguinte, eu também fiz aqui a bancada de reparos, certo? Uma dica que eu vou entregar para vocês aqui Antes de vocês começarem a fazer essas missões no modo história Farm bastante nos mapas Vou mostrar para vocês aqui os mapas que eu farmei bastante E tem a cidade, tá? Aqui é o episódio número 3 Acompanhe lá os anteriores para você ver Tem a cidade onde você pode estar comprando curativo, armas e tudo mais, beleza? Você vai farmando, conseguindo bastante itens para depois você vir aqui para o modo história, beleza? Eu fiquei farmando bastante aqui e agora decidi trazer para vocês os itens que eu consegui, beleza? Eu já estou já com 2 mil, mas só que eu comprei algumas ataduras e tudo mais, beleza? Estou com pouca coisa, mas a gente vai evoluindo aí no decorrer da jogatina E lá nesse armazém, ele falou para a gente ir sem nada, né? Eu vou sem nada mesmo, não, vamos colocar tudo aqui, ó Opa! Eu tenho que pegar o esquema aqui desses baús E vamos consertar isso daqui agora, ó Coloque os componentes para montar Perfeito! A gente pode estar consertando agora as armas É isso mesmo, ó A estação de reparos A gente consegue restaurar a durabilidade de armas de primeira geração Vou fazer um vídeo aqui mostrando como é que funciona essa estação de reparos aqui, beleza? Tem as outras coisas aqui também, ó A geladeira, deixa eu ver as comidas aqui Mas o que interessa aqui agora será a missão Então bora para lá Aqui, mano, muito louco esse esquema do carro, beleza? Uma outra coisa aqui que eu não estava sabendo era dirigir Vou mostrar aqui como é que faz A missão é essa, tá, galera? Terreno abandonado Onde o que eu falei ali que dá para farmar bastante É aqui nesses arredores, tá? Você pode ir lá com um soco inglês Uma arminha básica Mano, eu fui até sem roupa mesmo Algumas uras para poder estar indo lá e farmando E conforme você vai aumentando o nível de perigo Começam os personagens no mesmo local a ficar mais perigoso Aí você tem que esperar um pouquinho, né? Acho que é 50 minutos para poder resetar Conforme você vai indo Tem as áreas PVP, clã, galera, ó A gente precisa estar... Mano, vai ser muito interessante aqui farmar um clã E aqui é onde a gente compra as coisas Muito bom mesmo Então vamos lá fazer essa nossa missão aqui de hoje E galera, se está chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo E marque também as notificações Para você não perder nenhuma novidade, viu? Tem os PVP A casa lá do Liu Muito bom Vamos lá para a nossa missão do armazém Na terreno abandonado E aqui o esquema de dirigir A gente pode colocar no modo automático, cara E acelerar isso aqui, ó Mano, esse carrinho é muito louco, muito louco, tá? E se... Eita, não bate não Ó Ah, moleque Perfeito Assim a gente chega muito mais rápido Ó, chegamos aqui no apartamento Agora a gente vai colocar as nossas táticas de hacker Iniciar Des... Des... Descriptografia Caraca, mano Vamos lá fazer a nossa ascensão de hacker Iniciar Tem que colocar conforme as ordens aparecem ali, tá? Ó Vamos ver Qual a ordem que aparece Ó Primeiro o zero Depois o dois E depois um, tá vendo? Ó, tem que se colocar Ó, conseguimos invadir Você tem que colocar a sequência conforme aparece ali, tá? Do jeito que eu mostrei Beleza? Se ficou alguma dúvida Deixe aí nos comentários que eu explico Nada mal Sabe? Você é meio esperto do que parece Você estava tentando me lisonjear Olha que realmente não resultou O que preciso de fazer? Agora faça uma pesquisa Utilizando o satélite Nome Lucius Levier Pronto, e agora? Dê uma olhada ao seu redor É, se a minha companhia realmente faliu Tudo isso vai ser vendido mais cedo ou mais tarde Ah, entendi, ó Beleza? Então fizemos aqui a nossa invasão Muito bom mesmo Vamos pegar aqui É um local pra gente pegar os recursos Tudo Volte pra casa e fala com o Key Ó Logo os bolinhos Perfeito Item que a gente precisa É, o apartamento não é tão chique não, cara Esse aqui ia ser melhorzinho O que que é isso aqui, viu? Ó Eita, garoto O que que é isso aqui? Vulture de desconto Protótipo Outros ative para obter o desconto dos produtos Muito bom, mano Vamos levar essas coisas aqui Ainda bem que eu vim com o inventário completamente vazio Não sei se dá pra colocar alguma coisa lá na... No carro Provavelmente não dá pra voltar depois Venha com o inventário completamente vazio, certo? Vamos colocar essas coisas já pra cá, ó O que que é isso aqui? Agimentação desconhecida, ó Parte de tronco Comente e utilize uma biocâmera para o identificar Era um barato pra gente fazer a identificação Vamos ver aqui E galera, se você tá gostando da gameplay Já deixa o seu likezão aí pra fortalecer, beleza? Na descrição tem a playlist Uh, garoto Playlist completa Pra você acompanhar o game O... Nossa, mano Muito legal aqui As outras dicas, beleza? Pior que eu não sei se dá pra voltar, cara Ah, a gente tem que... Nossa, vamos lá de novo A gente tem que colocar conforme Vamos ver qual que vai aparecer, ó Ó, a última É o zero Pera aí Deixa eu ver aqui Mano, o barato tá passando muito rápido Ali, achei, achei Primeiro é o dois Depois é o zero E por último Acesso concedido Caraca, mano Eu já fiquei bom nisso aqui Uh, moleque Mano, o ruim é que a gente não tem... Caraca, mano A gente não tem... Dá pra gente usar esse daqui? Vamos usar esse daqui, tá? Pra gente ative Para obter o desconto nos produtos Tá? Vamos usar isso aqui Você... Nossa, que sorte Você tem um desconto De 75% Em Hypercoins Depressa O desconto termina Deixa eu ver aqui Ah, esse aqui é pra gente comprar coisa no jogo Mano Ai, eu pego... Ai, caraca Comida Arroz Provavelmente eu vou comer esse arroz aqui Pra liberar espaço Tem uma bala de cola Isso aqui não dá pra gente utilizar agora Mano, deveria ter um caixa Pra gente poder colocar essas coisas aqui Vamos pegar esse aqui Vamos comer Comer o arroz Isso aqui a gente encontra bastante farmando, tá galera? Então isso aqui eu vou deixar Chip Pelo menos eu encontro bastante farmando Esse daqui também Chapa de aço Agora, mano Por enquanto Como eu não tô muito por dentro ainda Eu não sei qual dos dois itens É mais importante Beleza? Já deixa aí nos comentários Caso... Vamos ver Não tem nenhum caixa eletrônico aqui Que dê pra gente utilizar Vamos ver se tem mais alguma coisa Que dê pra gente fuçar aqui Beleza? Então, mano Venha Venha sem nada Sem nada mesmo, mano Não coloque nada no inventário Se eu tivesse... Ó Por isso que eu falei pra vocês, galera Farma Olha o nível que eu tô Eu tô no level 7 No level 7 No level 15 Libera outro bolso Beleza? Se eu tivesse com outro bolso liberado Eu já conseguiria levar esse daqui Certo? Então é isso Vamos levar essas coisas aqui Esse aqui é o que? Uma faca, estilete Mano Dá pra gente consertar, né? Então vamos levar esse daqui E vamos embora Provavelmente não dê pra voltar aqui, tá galera? Não dá pra gente interagir mais com nada aqui Não tem mais nada, tá? Não tem nenhuma porta secreta É isso mesmo Vambora, vambora, vambora Tô tá olhando aqui pra ver se... É isso mesmo Não tem? Já era Vambora Se dá pra voltar aqui A gente vai pra aquele chip Mas que nem eu falei Aquele chip a gente consegue bastante farmando Se você gostou do jogo Sim Mas depois eu... Eu avalio ele, certo? Apartamento, ó Vamos ver se dá pra gente voltar, ó Provavelmente não dê pra gente voltar lá Mesmo esquema, ó A gente coloca pra acelerar aqui Modo automático foi desativado Eita, pego Eu fui pro lado errado Mas deu certo Ah, eu acho que esse daqui também causa desordem, tá? Se você tiver muito acima do limite de velocidade Que eu não sei qual que é Mano, o carregamento do mapa é super show, cara Vamos guardar essas coisas aqui Colocar tudo Tá vendo? Eu tô com 15 desse aqui desse chip Só farmando Então por isso que eu nem trouxe Não dava pra colocar nada no carro Vamos conversar aqui com ele Temos sinal Mas é muito fraco Lucius está na cidade Mas está se escondendo Vamos esperar que saia do braço Onde está se escondendo Eu lhe direi assim que ele se mover Pode fazer o que quiser Entretanto Opa, chamada recebi Tarefa concluída Continuar Os sumores eram verdadeiros Você realmente chegou para quebrar Sangue novo Capitão Queruk É você? Não há notícias acerca de você Ou do time Desde Não sou mais seu capitão Apenas Queruk Gostaria de falar com você Cara a cara Beleza Vou esperar por você Neste café em Dalton Então tá lá Encontre e fale com o Queruk Num café em Dalton Vamos pra lá O negócio é o seguinte Agora vamos colocar Essas coisas pra cá Lá é a cidade Que a gente precisa Colocar todas essas coisas pra cá Agora a gente volta E pega os recursos Beleza Vamos voltar pra lá Avaliação necessária Eu compartilho as ideias conosco Beleza Vamos voltar pra cá Que é bem rapidinho Nessa parte aqui 54 segundos E tem a opção da gente acelerar Moleque doido Caraca Vai muito mais rápido assim Acelerando Tá Olha lá Chegamos no limite Será que vai aparecer Algum carro aqui Não tem nenhum carro Lá na frente Você foi cercado Quer ver? Opa Tirei o dedo Se bora Não entra na minha frente Não Cadê a buzina? Não tem a buzina não Vamos embora Perfeito Chegamos aqui Vamos lá direto Que nem eu falei aqui Ih rapaz Era pra eu ter trazido Os créditos Pra ter colocado Aqui é onde a gente Compra as coisas Tá vendo? Tá dura Dá pra trocar o personagem Lá atrás Beleza? Essa parte ali de trás Se você quiser Trocar o personagem Aqui dá pra trocar Certo? Aparência e tudo mais Então vamos lá Fazer a nossa missão Pra comprar arma também Tem ali na frente Já mostrei pra vocês Isso aqui são players Tá? Aquele carinha que tá correndo É player Alguns são NPCs Que estão por aqui Aqui encontrou Ó Esse aqui é um player Que tá junto Deve tá fazendo a mesma missão Que eu É você Sangue Novo Bom te ver Quanto tempo faz? 5 anos? O que está rolando? Como está sua cabeça? Com todo respeito senhor Conheço você Há demasiado tempo Para pensar Que está interessado Em conversa fiada É Está certo É está certo disso É o seguinte Tenho um trabalho Em minhas mãos Mas não consigo fazer Sozinho Preciso de um time Capitão Eu não trabalho Mais em equipe Isso Não correu muito bem Da última vez Para nenhum de nós Na verdade É Esse trabalho Não correu Como planejado Mas Não correu Como planejado Adrian morreu Elias na cadeia A única coisa Entre mim e a morte É Deu um chip No meu cérebro Certo Eu lamento Mas Você tem que me ouvir Eles estão oferecendo 10 milhões de créditos Você pode arrancar Este chip E deixe sua vida Como um mercenário É o último trabalho Eu juro Tá Último trabalho O que é Já ouviu falar Sobre a VV System É uma das maiores Empresas do ramo De Augmentar Ui rapaz Pulei Bem Eles possuem Essa maravilhosa Tecnologia Que vai virar O mercado inteiro De cyberpróteses Do avesso Não sei o que Essa tecnologia É em concreto Mas Sei que a gente Se vai afogar Em crédito Se conseguir Botar as mãos Nelas Então a gente Só tem que roubar Algo Apenas algo Sem especialidades Que trabalho eu faço Você sabe pelo menos Onde procurar Por esta coisa O dispositivo Está atualmente Nas instalações De pesquisa E desenvolvimento Da empresa Sobre Levem Vigia Mas ele vai ser Transportado Em breve Precisamos De um hacker Para desligar Os alarmes E alguém Com um carro rápido Para ser nosso Motorista de fuga Eu posso ajudar Com a primeira Mas não acho Que possa confiar No meu carro Se formos Perseguidos Vou lhe dar As coordenadas Para uma mecânica Local Chama-se Tess Sabe mais A cerca De carros Do que qualquer Outro Nesta cidade Não deixe O estilo bonito Dela te enganar Ela sabe se virar Você devia Se preparar Encontre Uma arma melhor Talvez coloque Algumas roupas Que não sejam Trapo Instale Algumas melhorias Logo Você não tem Nada contra Augmentações Tem Ah é O Argumentações É o negócio Que para a gente Evoluir o personagem Vamos apenas Falar que eu sou Um pouco mais Cético Do que era Eu vou ser honesto Você já não está No seu melhor Não iria machucar Arranjar uma espécie De seguro Embutido Se é que você Me entende Assim que estiver pronto Fale comigo Então beleza Encontre e fale Com a Tess A gente vai ter que Evoluir o personagem E tudo mais Para a gente poder Está Já ganhamos 200 de XP Muito bom Nova tarefa Encontre uma Bio-câmera No mercado Vamos falar lá Encontre e fale Com a Tess Na garagem Perfeito Aqui ela Foi a capa Do primeiro vídeo Dois minutos Para chegar lá Caraca Será que acelerando A gente chega rápido Acelerar Mano Que é dois minutos Não quero chegar Olha lá Nossa Muito bom Energia infinita A gente se diverte Com o carrinho Aqui Indo até o local E provavelmente Mais para frente Dá para a gente Modificar esse carro Aqui Galera Vamos lá Mano Tem até um comentário No primeiro vídeo Que eles vão querer Abandonar Esse Mano Não sei o que a galera Pensa Curto jogo O jogo está bacana Não é não galera Então vamos lá Esperar esses 30 segundos Aqui não Vou fazer um corte Mano Para falar a verdade Eu não vou fazer um corte Não Mano Agora que não precisa De arma Chegamos aqui O Cyberspace está cheio De pervertido Vamos conversar aqui Você até é certo Talvez Quem está perguntando Ouvi falar que Por vezes você aceita Trampos Tem uma natureza Como dizer Não legal Isso é uma ameaça O último cara Que me ameaçou Descobriu O quão fundo Eu consigo Enfiar uma chave Inglesa Eita pega Não Não de tudo Precisamos de um condutor Com um carro rápido E temos créditos Para pagar E como sei Se posso confiar em você Agora se você me ajudar Assim ganharia minha confiança E para que Você precisa de ajuda Essa gangue De ladrões de carros Queriam Que eu trabalhasse Nos carros deles Fazer com que fossem Indetectáveis Antes de vender E eu poli E pintei todos os carros Que eles trouxeram E eles partiram Sem deixar nenhum crédito Para trás Um bando de punks Se quer saber Ensina uma lição Para eles Encontre seus carros E lhe mostre O que acontece Quando não se pagam As contas Faça isso para mim E poderemos falar Desse seu trabalho Beleza Destrua As caronas Dos ladrões de carros Tá galera Então o negócio é o seguinte Não sei se é aqui Provavelmente não Tá aqui a garagem E eu não trouxe Arma nenhuma Certo Vamos ver se dá Para a gente sair daqui Provavelmente é no mapa Lá fora Mas então Eu vou trazer Aqui não tem como Na próxima gameplay Eu trago aqui O conteúdo para vocês Deixa eu sair aqui Para a gente poder ver Isso mesmo Já apareceu Uma nova tarefa Para a gente cumprir Certo Recomendado o level 7 Então a gente precisa Estar indo com armas E tudo mais Vou fazer umas evoluções Beleza Então se você gostou Deixa aí seu like No vídeo Se inscreva no canal Para você não perder Nenhuma novidade E agora vou voltar Para a base Vou fazer a evolução Do personagem Vou dar umas farmadas E editar esse vídeo Aqui em breve Eu trago o capítulo 4 Para vocês Se você chegou no canal Através desse vídeo Aqui Aconselho você A assistir as outras Gameplays Beleza Para você não ficar perdido E entender como é Que funciona o jogo Tá bom O link dos grupos Do WhatsApp Facebook Tudo na descrição Um grande abraço E fui Tchau Tchau